Então, bom dia aos amigos que acessam o canal. A continuação do vídeo da atualização do J7 Pro. Samsung Galaxy J7 Pro. Eu estou mostrando atrás que é para vocês verem que é ele. O meu está novinho. Nem arranhou o meu tem. Aqui está o novo Horizonte Display dele. Olha aí como ele voltou. Estou filmando em 4K para vocês verem. Não era assim o Horizonte Display. Ele agora fica com os ícones coloridos. Se for vermelhinho, fica vermelhinho. E esse horário era grande aqui. Bem grande com a data embaixo. Aí ficou menorzinho e agora as notificações passam para o Horizonte Display. Esse vídeo era pequenininho. Era só isso. O telefone atualizou para o Android. Estou postando o vídeo da atualização para vocês. Atualizou para o Android 9. O Android Pie. E ficou muito massa. Os ícones ficam todos bonitos. Eu achei muito massa. Ficou super bonito. Super legal. A mudança aqui. Que agora não é mais Samsung Experience. Mudou. Vou pegar o nome para vocês. Agora a versão é 1.1 do One UI. Está vendo? Deixou de ser Samsung Experience. Para ser agora essa nova interface da Samsung. Que é One UI. Android 9. No J7. Pronto. Esse vídeo era pequenininho. Era só para isso. Deixa eu voltar para o Horizonte Display. Eu termino o vídeo. Que é para vocês verem. A mudança foi legal. Achei muito bom atualizar. Porque o Android novo no telefone valoriza. Claro que o aparelho. E eu gosto muito dessa função do horário na tela. E agora com as notificações. Os ícones ficaram todos diferentes. Todos bonitos. Está vendo? Já voltou para o novo. Horizonte Display. Pronto. É isso aí. Um bom dia para todos. Contem a se inscrever no canal. Dando um joinha. O link das máquinas estão todos no canal. Quem não tiver atualização automática. Busca atualização. Telefones que mudou a tela. Não atualiza. Porque dá problema. Que a gente já sabe isso. Desde o Android 8. Isso aconteceu. E tamo junto. Se inscreva no canal. Dê um joinha. E compre as máquinas. Nos meus links. Para ajudar o canal. Bom dia a todos.